Sete trabalhadores humanitários da World Central Kitchen, uma ONG com sede nos Estados Unidos, morreram em um ataque do exército israelense na faixa de Gaza. O anúncio foi feito pelo fundador e líder da organização, o chefe José Andrés. A organização decidiu interromper as operações em Gaza após a morte dos trabalhadores, procedentes da Austrália, Polônia, Reino Unido, um com dupla nacionalidade dos Estados Unidos e Canadá e Palestina. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, lamentou a morte de uma cidadã do país e convocou o embaixador israelense. A Espanha também exigiu explicações e o governo americano disse estar profundamente preocupado com o ataque. O exército de Israel confirmou as mortes e prometeu abrir uma investigação. Estamos analisando o incidente nos mais altos níveis para entender as circunstâncias do que e como aconteceu. Abriremos uma investigação para examinar mais detalhadamente este grave incidente. Isso nos ajudará a reduzir o risco de tal evento ocorrer novamente. O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas, havia anunciado pouco antes que os trabalhadores da Road Central Kitchen, bem como seu motorista palestino, foram mortos em um ataque israelense contra seu veículo. A ONG participava do envio de ajuda à Gaza através de um corredor humanitário que sai do Chipre e na construção de um cais temporário neste território palestino. O governo cipriota afirmou que a entrega de ajuda vai continuar.